Fala Batera, beleza? Bom dia! Pra mim bom dia, né? Agora são 10 e 20 da manhã, acabei de chegar aqui no estúdio e eu resolvi fazer esse vídeo porque eu tô impressionado com a durabilidade das baquetas que eu tô usando e a gente que é Batera, eu acho que isso é importante compartilhar coisas boas, né? É... faz mais de dois meses, no começo de junho, final de maio talvez, eu peguei três pares de baqueta dois pares 5A e um par 2B, por quê? No meu dia a dia aqui do estúdio, a 2B eu uso pra gravar as baladas porque eu não uso rinchote e eu preciso de mais pressão, os tambores normalmente quando eu monto a batera branca eu preciso de mais pressão sonora, então eu uso um par 2B e o par, ó, tá praticamente novo tem esse daqui, mas olha aqui a outra, ó, 2B, enfim, é um par 2B, tá aqui eu peguei dois pares 5A, que eu uso no dia a dia galera, eu toco Batera todos os dias, todos os dias, praticamente todos os dias é difícil o dia que eu não sento aqui na Batera ou pra gravar, ou pra estudar, ou pra dar aula e, cara, esses dois pares, eu quebrei uma baqueta, que é a baqueta desse par aqui, ó ó, ela mói, é uma 5A, reflexo tá ruim, né, mas dá pra ver é uma Power Beat da Los Cabos 5A, e essa daqui é a Intense, é a mesma baqueta Power Beat 5A só que ela é um pouquinho mais alta faz mais de dois meses que eu uso esses dois pares e eu quebrei uma tocando todos os dias, todos os dias é assim, das baquetas que eu já usei, eu nunca tive essa durabilidade igual eu tenho com a Los Cabos eu acho importante compartilhar isso, porque baqueta, atualmente no Brasil, não é uma coisa barata é, tá difícil, tá difícil, tá difícil então, fica a minha recomendação é, Los Cabos tem a série Premium dentro da série Premium tem a White Rickory e a Red Rickory aí, depois tem a Up North que é incrível, incrível, incrível nossa, eu amo aquela baqueta e esses pares aqui, eu peguei lá 100% batera é, não, eu tava numa correria, eu precisava acabou minhas baquetas, eu corri na 100% batera falei, Paulinho, preciso, peguei esses pares cara, mais de dois meses três pares essa daqui, a 2B tá zero, né essa daqui vai até final do ano se ficar assim é difícil, viu comigo, nunca durou tudo isso, não beleza, fica a minha recomendação Los Cabos é, a série Powerbit dura muito e é o melhor custo-benefício que tem no mercado beleza, ah você acha lá na 100% batera, viu só entrar no site valeu galera, obrigado bom dia pra todo mundo 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 bom dia pra todo mundo